E uma variedade de plantas ornamentais ficou exposta no Partage Shopping até domingo, dia 4. A feira reuniu espécies variadas, com destaque para a flor do deserto. Rosas do deserto, hortaliças, flores em pote, plantas de sombra. A feira de plantas ornamentais já foi realizada em anos anteriores e sempre agrada ao público que gosta de variedade e beleza das espécies. O carro-chefe aqui da exposição, da feira, são as rosas do deserto, que a gente trabalha com infinidade de cores aqui, em torno de 30, 40 variedades diferentes, de plantas bem floridas, né? E temos também outras opções de suculentas, de orquídeas, plantas de sombra, como Comigo Ninguém Pode, jiboia. Temos hortaliças e flores em pote também. O carro-chefe da exposição é realmente a rosa do deserto. Só aqui são 30 espécies disponíveis na exposição. E eu estou aqui com uma que é cultivada justamente na região de divisa entre Tibau e Icapuí, Rio Grande do Norte e Ceará. E o nome dela, ó, Tibau. Elas recebem também outros nomes de praias do Estado, como Pipa, Ponta Negra, entre outras. A produção na região da divisa entre Rio Grande do Norte e Ceará possui quase 10 hectares, que é encaminhada para diversos estados brasileiros, como São Paulo, abastecendo a cidade de Olambra, polo nacional de comercialização de flores. A gente tem clientes no mercado de Olambra, né, que é o polo das flores no Brasil. Então a gente tem uma presença marcante lá com grandes produtores, né, que acabam distribuindo o nosso produto por todo o Brasil. E aqui como é que tem sido a aceitação do público em relação à exposição? A gente já sabia que seria um sucesso, mas foi surpreendente mesmo, até mesmo pela durabilidade, né, cinco dias de feira e o público não parou de chegar e vieram várias vezes comprar para completar a sua coleção. O melhor da exposição foi também a oportunidade de comprar no valor de atacado. Como eles não possuem loja e vendem em larga escala, os apaixonados por plantas puderam ter acesso a valores mais em conta. Quem cultiva não perdeu a oportunidade. Qual foi a que você escolheu aqui? Escolhi a Golden. Você já cultiva a Rosa do Deserto? Já, sim. Aí por que você acha interessante? Por que você cultiva a Rosa do Deserto? Porque é fácil de cuidar e também são muito bonitas.